Oi, lindudinha! Há quanto tempo eu não fazia um vídeo de favoritos por aqui, mostrando pra vocês os últimos produtinhos que eu mais usei, que eu mais tô gostando e tudo mais. Mas então eu vou começar os favoritos falando desse corretivo maravilhoso, gente, da Natura Aquarela. Eu já falei pra vocês algumas vezes, eu acredito, sobre ele, né? Esse corretivo é maravilhoso, minha cor é a claro, assim, é uma das melhores descobertas no quesito corretivo de 2015, o melhor é que ele é nacional e baratinho. Então ele é maravilhoso, vai ter resenha em breve, super recomendo, ele cobre muito, ele fica sequinho, não é o tipo de corretivo que fica super seco, mas ele seca de uma forma muito digna, assim. O que eu mais gosto nele é que ele é muito democrático, acho que ele vai dar certo pra maioria dos tons de pão. E agora falando de aplicativo, um favorito desse mês foi o Snups, que vocês já conhecem, eu já fiz um outro vídeo falando dele por aqui, deixo no box de informações. Que é um aplicativo muito diferente, que tu pode usar como guarda-roupa virtual pra te organizar as suas coisinhas. Eu já tenho várias prateleiras lá, tô mostrando um pouquinho aí pra vocês agora. É uma forma de tu te organizar e não só isso, eu também busco muita inspiração pras minhas fotos nesse aplicativo. Tô achando bastante foto diferente, sabe? Tô sempre olhando lá pra ter umas ideias. Aí tô mostrando pra vocês os meus sapatos, minhas botinas, que eu atualizei faz um tempinho, tô precisando fazer outras prateleiras com sapatos de verão agora. E é uma forma de eu saber tudo que eu tenho, sabe? Não me esquecer. Aí tá meu perfil, ó, tu não deixa de lá me seguir. Eu vou deixar aqui no box de informações junto com o link pra download, tá, gente? O aplicativo é gratuito. E nesse dia eu resolvi criar uma prateleira de batons, então tô mostrando pra vocês um pouquinho de como eu faço isso. É só clicar no maisinho que tá aparecendo ali em Add Item e tirar a foto, ou escolher a foto da tua biblioteca se tu já tiver ela. Uma foto pronta, tu vai clicar na flechinha. Tu ia só colocá-la na prateleira que eu quiser, se ela ainda não existia, é só criar essa prateleira, que é o que eu fiz ali, ó. Cliquei em Create Shelf. E aí é só colocar o nome que eu quiser. Então eu coloquei batons, que vai ser uma prateleira só sobre isso. E uma atualização bem legal do Snups foi o Interest, que fica ali na aba de Explore, onde tu pode adicionar uma shelf ou um Snup Date. Que é a opção do meio ali, então eu fiz essa foto pra adicionar nos meus Snup Dates. E esse Snup Date eu posso adicionar num grupo de interesse, que também é uma atualização nova do Snups. Interest, que fica aí na aba Explore, ó. Ó, então aí temos alguns grupos de interesse, Beauty, Bags e etc, que funcionam como se fossem comunidades de usuários que têm interesses em comum. Eu adicionei no Interest de Beauty. Quando eu entro lá, ele aparece aonde? Aonde? Nos posts recentes, olha aí, ó. E aí todo mundo pode ver, todo mundo que entrar nesse Interest de Beauty vai ver a tua foto e pode acabar te seguindo, conhecendo teu perfil e tudo mais. Então tá muito mais legal e mais fácil de conhecer gente nova. Quando tu quiser participar de um grupo de interesse, ó, é só participar em Join. E aí lá em cima aparece aquela opção de Post Stuff, onde tu pode adicionar teus fotinhos neste Interest específico ou em qualquer outro que tu quiser. Cliquei ali em Recente de novo, ó, pra gente ver a nossa foto. E aí na aba de Recentes tem todas as postagens mais recentes que todo mundo fez. Já na aba de Trends, tu pode ver os itens mais populares que foram votados por membros desse grupo, desse Interest. E aí tu pode descobrir novas pessoas pra seguir, olhar as shelves de outras pessoas, comentar nos itens delas e interagir da forma que tu quiser. Então vamos caçar o que tem de Trending aí, que foram os itens mais votados, né, pelos próprios membros da comunidade. Então tem bastante relevância. E o mais legal do Interest é que todo mundo pode ver, comentar na tua shelf, no teu Snup Date. E se tu receber bastante comentário e o outro, tu pode ir pra página de Trending ou de Discovery e ficar muito mais visível pras pessoas que fazem parte desse grupo. Aí tô dando uma fuçada no Trending pra vocês verem. Olha que foto mais linda essa foto para o aí, porque ela recebeu bastante comentário, bastante wow. E aí dentro dessas comunidades, tu pode conhecer shelves de outras pessoas, deixar outras pessoas pra seguir, tudo de acordo com o interesse que tu tiver nas coisas que elas postam. E me convidaram novamente pra falar um pouco pra vocês sobre como anda o meu feed, o que eu ando postando aqui, o que eu ando atualizando e tudo mais. E o Snups é muito legal, porque além de tu achar inspirações, tu achar pessoas com gostos similares aos teus, tu também consegue te organizar. E é basicamente, assim, uma das coisas que eu mais gosto nesse aplicativo. Porque tu consegue criar as estantes, né, que aqui no aplicativo se chama Shelfs. Acho que é assim que pronuncia Shelfs. E aí tu pode usar essas estantes pra organizar cada item da tua vida. Em seguida, preciso falar pra vocês desse iluminador, gente. O que é esse iluminador? Alguém me sopa, o que é esse iluminador? Esse é o Naked Illuminated da Urban Decay na cor Luminous. Luminous. Vai lá no blog olhar, porque esse iluminador, ele é maravilhoso. E esse iluminador é incrível, gente, porque ele é corporal e facial. Então tu pode usar na cutis e no corpãozinho, que tu vai arrasar. Nossa, queridinha, tu deu uma leve exagerada, assim, sabe? Como eu disse na resenha, se tu procura um iluminador pra cegar as inimigas, pra as inimigas te olhassem, pra... Esse é o tempo da vida. Ainda em pele, mas claro, vou falar pra vocês a descoberta da minha vida. É, talvez não seja, assim, a única, tá? Mas a descoberta da minha vida no quesito base. Gente, quem me segue lá no Snapchat já viu falar do chamado aqui. O meu Snapchat é do da Tepoiz. Se não me segue, vai ter aqui no box de informações junto com todas as minhas redes sociais. E essa base, gente, ela mudou a minha vida. Você sabe que eu gosto de meter bastante aos produtos mais baratinhos, né? Mas, gente, quando eu encontro um produto mais caro, que realmente faz muita diferença na minha vida, eu gosto de falar aqui pra vocês, porque eu sei que tem meninas que também querem saber de produtos importados, de produtos mais profissionais, principalmente as meninas maquiadoras que me acompanham, então eu espero que vocês não se importem, tá? Até me falem aqui embaixo se vocês gostam também de um que outro produto ser importado. O nosso foco nunca vai mudar, vai ser sempre um produto baratinho, tá? Mas, voltando ao assunto, eu ganhei essa base aqui da minha Dilva Bruna Tavares. Por falar nisso, o meu vídeo com ela vai ser semana que vem, tá? Porque você tá me perguntando, então fique calmo. Então, quando eu fui lá visitar, ela me deu essa base de presente, gente. Porque ela é, assim, uma pessoa muito... que ponta muito nos presentes, né? Amiga, chega lá, sai com uma base danada. Isso não foi tudo, só pra dizer pra vocês. E ela é uma base que ela vem assim, ó, com estranha aqui. Se eu não me engano, ela tem pump. O que que eu não gostei? Que a minha embalagem estragou, ó. Não fecha, não posso mais levar em viagens. Triste fim. Triste fim nada, né? Porque eu vou usar esse daqui até a última gota, gente. Essa base... Quando acabar, eu vou quebrar no meio pra tirar o restinho assim. Tá falando que... Porque essa base é maravilhosa. Me contem se vocês acham válido uma resenha em vídeo com a aplicação. Porque eu acho que só assim pra eu poder explicar o porquê que eu amei tanto essa base, sabe? Antigamente eu fazia de base importada, base nacional, de tudo que era tipo de base e eu parei. Não sei se você tem interesse em ver. Me contem. Ah, ela tem pra vender no site da Sephora. Da Sephora, da Sephora, whatever. Próximo produto, já que eu falei da Diva, Bruna Tavares. Vou mostrar pra vocês essa paleta. Tá linda. Já tem resenha no blog também. Eu tenho quase certeza se tiver. Tudo eu deixo linkado. Tá lá no post. Essa paletinha maravilhosa, tá? Que é a Palette Diva. A pausa para feministas com oito cores, que é a que eu usei para fazer este olho. Vocês querem resenha? Vou resenha? Não. O historial. Vem com essas oito cores lindas. Super, tipo, esfumado. Realmente, uma paleta muito Diva. Ela arrasou nesse nome. Não vou falar muito porque tem resenha lá no blog, mas as sombras são muito pigmentadas. Elas entregam a cor de primeira. São fáceis de trabalhar e de esfumar. Então, sério, gente. Puro amor. Ainda em último item de maquiagem, preciso falar desse delineador preto de secagem rápida da Vult. Gente, o que é este delineador? O que é? Ele é muito pigmentado, muito preto, muito opaco. E eu tô apaixonada por ele. Com certeza eu vou fazer resenha sobre ele. Eu recebi esse aqui da Arco-Íris Cosméticos. Que se vocês quiserem comprar lá na lojinha, tem cupom de desconto, tá? É só usar o cupom pra ele Poison. E ele é maravilhoso, gente. Ó, longa duração. 10 horas. Delineador líquido. Aqui não diz que ele é a prova d'água, mas no meu olho, vocês sabem que é gordinho, eu tenho pálpebra oleosa, mas não é aquele olho, tipo, o olho mais gordinho dos gordinhos, entendeu? Ele não carimba, ele não transfere, ele é maravilhoso. Super recomendo você estar procurando um delineador líquido, muito preto e muito opaco. Que é da gente que eu gosto. Agora, entrando em pele, na verdade, o único cuidado, assim, com pele que eu selecionei pra mostrar pra vocês esse mês, eu quero falar do Bubble Gum Esfoliante Labial da Lush. Gente, já começa por essa embalagem, que é a coisa mais fofa do mundo, né? Vamos combinar. Como agora eu ando muito resenhuda, muito resenhante, eu já tenho resenha dele no blog também, tá? Então eu vou deixar linkado no post pra vocês verem. Vale a pena conferir, a resenha tá muito fofa, porque não tem como não fazer uma resenha fofa com esse produto, porque ele nasceu pra ser chamado de fofo. Esse esfoliante, ele é muito gostoso, ele é comestível, ele tem gostinho e cheirinho de tutti-frutti, ele é muito, muito hidratante, então, assim, ao mesmo tempo que tu esfolia a boca, tu já sente a boca hidratada. Então ele é fantástico. Ainda falando de pele, vou falar de um perfuminho, que é esse meiguíssimo aqui, gente, esse perfume tá incrível demais. Esse é o Clever, tá? Da Mary Kay, que vem nesse lacinho aqui, ó. Eu acho que a essa altura do campeonato já deve ter ido resenha no blog pro ar, se tiver eu deixo o link pra vocês, tá? Porque ele é maravilhoso, gente. Tipo assim, eu olhei pra ele e falei, vou ter que resenhar. Eu nunca resenhei perfume no blog, porque eu não tenho jeito pra descrever perfume. Mas, ele me fez querer aprender, porque ele é incrível. Vocês já me pedem há muito tempo pra falar de perfumes, que alguns sempre ficam aqui atrás. Então foi mais um incentivo pra eu começar de uma vez, né, aprender a falar sobre perfume. E nada melhor pra eu começar do que essa fofura aqui. Gente, é um perfume frutal floral, ele é bem meio a meio, ele é aquele doce, que não é doce bala, sabe? Toda vez que eu coloco, eu fico tipo, uau, autostral e tal. E é justamente a proposta do perfume. Então eu acho que a Mary Kay se superou nesse, nesse bonitinho aqui. E realmente conseguiu entregar exatamente o que eles queriam. Porque pra mim, pelo menos, é uma, é uma fofurinha, gente. Eu adorei. Último produto de pele, vou falar de um autobronzeador. Sempre que eu falo, ah, tô autobronzeada, vocês me perguntam qual é o meu autobronzeador. Eu tô usando, gente, o Best Bronze. Já faz algum tempo. Desde a feira. Acho que a primeira vez que eu usei ele foi a feira. E eu não larguei mais, porque não tem autobronzeador em spray, que eu já tenho usado. Ou em creme, enfim, melhor do que esse aqui. Ele deixa minha pele muito linda. Vou deixar uma foto agora pra vocês verem. Gente, eu estava dessa cor. Eu branquela desse jeito. Estava com esse bronze que vocês viram. E tipo, eu achei que ficou natural. Ficou tipo, da cor do pecado. Ficou mara. Mas, já voltei pra minha realidade palmitesca, porque ele dura mais ou menos uma semana na minha pele, tá? Daí eu dou uma reaplicada, ele dura mais uns dias. E eu só consigo duas aplicações com ele. O lado negativo é que ele é caro. Eu achei ele muito caro. Ficou indignado. Sinceridades, né, gente? Não adianta. Porque ele é maravilhoso e é o único que dá um efeito de bronze satisfatório na minha cor, né, que já é assim... Ficou essa. Vou pro Rio de Janeiro essa semana, já vou tacar ele Best Bronze em todo o meu corpo anuzio, porque ninguém merece, né? ver essa vampira crepusculenta aqui reluzindo lá o sol do Rio de Janeiro. E por último, vou falar de um produto de cabelo que eu acho que muita gente vai, sei lá, vai dar risada aí. Porque é um produto muito antigo, que eu já usei muito na minha vida, de verdade mesmo, tá? Eu lembro que a minha mãe comprava isso aqui aos montes pra eu usar quando eu era mais nova e ela também usava. que é o Iamasterol! Gente, sério, quem com cabelo cacheado, crespo, nunca usou isso aqui na vida? Impossível, sabe? Isso aqui é maravilhoso, eu tinha esquecido o quanto ele era bom. Ele é um creme pra pentear mais leve, então assim, dependendo do teu tipo de cabelo, ele não vai te dar muita definição. Pra mim, ele funciona, eu tenho assim, a minha forma de aplicar, mas funciona. E ele é divino, gente, ele tem babosa e de panthenol, a forma dele é muito simples. Se vocês quiserem, eu posso resenhar ele no blog, tá? Talvez seja meio desnecessário, porque como eu disse, é um produto super conhecido, já deve ter um monte de resenhas dele por aí. Só que é um produto que eu gosto, tô gostando demais, eu redescobri ele. E vocês têm me perguntado bastante o que eu tenho usado pra finalizar meu cabelo. E várias vezes é esse aqui. Depende do efeito que eu quero no dia, sabe? Mas várias vezes ele tá, tipo, dominando o bagulho. E pronto, gente! Esses foram os meus favoritos do mês de outubro. Bem outubro mesmo, sabe, gente? Foi produtos, assim, a maioria, todos, na verdade, foram produtos que eu descobri em outubro, exceto esse. Alguns até agora, no comecinho de novembro, já comecei a usar, já amei, como esse perfume aqui, o Clever, da NERK. Então, são favoritos bem recentes mesmo. Talvez eu faça um com favoritos dos últimos meses, outra hora, se vocês quiserem também me contem. E eu vou tentar trazer mais vídeos de favoritos. Eu sei que eu sempre prometo isso. Mas, assim, quando eu não trago mensalmente é porque não tem, assim, muita novidade. Mas, enfim, gente, se vocês gostarem, quiserem ver todo mês aqui, ou uma vez a cada dois meses, por favor, comenta aqui embaixo, clique em gostei, se esse vídeo for bem visualizado, for bem aceito pra vocês, eu posso trazer todos os meses, tá bom? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Todas as resenhas que eu comentei com vocês vão estar no box de informações e lá no blog pra tu ver, tá bom? Um beijo, do tamanho do grande, e até as próximas. Tchau, tchau!